Oi meninas, tudo bem? Oiê! Hoje a gente tá aqui pra gravar pra vocês um vídeo de comprinhas! Uhul! Sempre você faz assim. Uhul! Adoro compras. Esses dias atrás a gente foi pra Cardiff. Pra quem não sabe, Cardiff é a capital do país de Gales. E fica cerca de uma hora e pouquinho, uma hora, né? Uma hora e sete minutos. É, uma hora e sete minutos de trem daqui de Bav. E a gente foi pra lá porque a Carol precisava renovar o visto. E a gente comprou umas coisas que a gente quer mostrar pra vocês. Então, vamos lá? Vamos, vamos começar. Vou começar mostrando esse aqui. É um... como é que chama isso, Luiz? É um moletom. É um moletom desse que tava bem na moda esses dias atrás. Ainda tá na moda, sei lá. E... Ele é da Topshop. E tava na promoção lá em Cardiff. Foi 20 libras esse moletom. E tem o asinho de adúltera. Pra quem não sabe, isso é por causa de um livro. Da historinha de um livro. E também na Topshop eu comprei esse suéter. Maravilhoso. Ele é cinzinha e aqui ele tem strass que são fumê e furta cor. Então, ele... Maravilha. Gente, eu amei esse. Não tinha meu número. E... Também foi 20 libras. Aham. Na Primark, primeiro de tudo. Importante. Essa sacola... Pega a outra. A sacola é essa de gatinho e a de raposinha com bigodinho. Com mostacho. Lá em Cardiff eles não dão sacola. É uma coisa importante. Se você for pra Cardiff, leve sacolas. Não faça igual a gente. Então, essa sacola foi R$1,50 na Primark. E é muito fofo. Eu me apaixonei. A não ser que você queira comprar uma sacola de R$1,50 na Primark. Você não leva sacolas. Gente... Ah, tá. Eu amei esse gatinho e essa raposa. Mas também. E aí, a gente comprou esse suéter aqui. Que esse tecido, ele é muito quente. E então, eu adoro usá-lo. Apesar de ficar parecendo um pudor despenteado. Eu comprei um igual. Ele é aquele tecido que é peludinho. Que é igual esse que eu tô vestindo também. A voz vai estourar, mas... Tá vendo? Ele é peludinho. Super legal. E esse foi... Das Libras. Das Libras, isso. Aí, agora, a gente comprou alguns. Basiquinhos. De várias cores. Eu só tenho uma cor a mais. Porque você já tinha comprado uma. Então, a Thais tem o branquinho. Eu tenho o branquinho. Que é o branquinho. Que é desses aqui. Basiquinho. Gola V. O branco. Aí, esse aqui. Que é um beijinho. Sim. E um... Rasinha. Rasinha. Que a gente tem igual. Que é tipo um coral bem clarinho. Aham. E cada um foi 5 libras. Esses aqui foram super baratinhos. E eu adoro eles. Também gosto deles. As meias. Quem assistiu o vídeo de comprinhas da Primark. Há um tempo atrás. A gente tava mostrando umas meias que a gente tinha comprado na Primark. E no vídeo eu falo que... Nossa. Se eu pudesse, eu voltava lá e comprava uns 20 pares. Então, a gente voltou e comprou. Não 20 pares, mas a gente comprou bastante. Quase. Sim. As meias, elas vêm em... De duas no pacote. É R$2,50 cada um. Assim. É. Pacote. R$2,50. Cadê? Não sei se vai parecer, mas... R$2,50. Acredite na gente, né? Sim. E aí, a gente comprou essas estampinhas. Essas de bolinhas. Tem a de oncinha. Essa daqui. Eu não achei a outra dessa. A de oncinha veio com o quê? Eu nem lembro com o que que ela veio. Eu também não lembro com o que que ela veio. Ah, acho que é uma listradinha rosa, não é? Sei lá. A gente tem tantas. Ai, gente, eu não sei mesmo a de oncinha. A gente procurou achar todas, mas não deu. Não. Aí, a gente também comprou essa aqui do modelo diferente, que essa aqui é 3 libras, duas. E ela vem assim. Ela tem... A diferença é que o cano dela... É mais alto. É mais alto. Então, ela vem até mais ou menos embaixo do joelho. E o que ajuda bastante a esquentar no frio. Aham. E essa meia, ela... Vem duas? Vem a outra. Eu não sei onde tá. Outra coisa que a gente comprou também foi essas solas térmicas. E essas solas, elas são... Essas daqui a gente comprou na onde, Carol? Na Pound World. Foi na Pound World. Na Pound World. E... Ela é... Fala que ela é... Ela fala não. Ela é térmica. E é bem legal. E isso aqui faz uma baita de uma diferença nos sapatos. Então, isso é bem legal. Foi um pound. Uhul. Ó. Ela tem... Daí você corta e coloca no seu sapato. Igual aquelas outras que a gente já tinha mostrado pra vocês. Ainda na Pound World, a gente comprou canetas. Essas aqui da Disney. Essas aqui são... Gente, canetas em gel, né? Aham. Essa é das princesas. E essa é da Minnie. Uhul. É. São quatro cada uma. Aham. E a gente comprou essas borrachinhas da Minnie também. Da Minnie também. Nem quatro também. E a gente comprou mais um porta-retrato pra colocar aqui atrás na nossa janela. Que hoje está com a cortina fechada. Por causa da qualidade. É. Vem se o vídeo fica... Se vocês acham que o vídeo ficou melhor com a cortina fechada. E... Essa daqui. Esse porta-retrato foi um pound também. Uhul. Gente, cada um desse aqui foi um pound também. Na Pound World, tudo é um pound. E de maquiagem a gente comprou umas coisas da Rimmel que foram... Essa... Como é que fala? Paleta de sombras. E eu acho isso aqui super a cara da Inglaterra. Deve ser porque é a bandeira da Inglaterra praticamente. É. Mas eu acho muito mais. É a bandeira do Reino Unido. Uhul. E a gente comprou um corretivo. Bandeira do Reino Unido ou da Inglaterra? Acho que é Reino Unido. Essa aí. Essa? É. Ah, é verdade. É da Escócia. Tá. Pode ser. Não sei. Bandeira do que. Se alguém souber, me avisa. Eu acho que é a bandeira do Reino Unido. Eu acho que é geral, assim. E esse aqui é um corretivo da Rimmel. Da linha Esteemate. Eu já usei ele. Eu gostei bastante. Gostei também, né? Ele é bem bom. Ele tem uma... Assim, ele é bem grossinho, sabe? E... A cobertura dele é legal. E, tipo, ele cobre. Porque ele fica... O grossinho que eu quis dizer é que ele tem uma cobertura moderada, um pouquinho pesada. Mas não é pesada. Moderada, assim. Ainda na Primark, a gente comprou um pente. É. E eu achei que isso aqui ia fosse ser melhor do que ele é. Mas ele é uma porcaria. É. Foi um pound. Um pound e cinquenta. Na verdade, eu queria ele só por causa do... Do bico dele. Do bico dele. Só pra separar cabelo, assim. Ai, tudo bem. E aí, a gente pegou e foi lá na... Ah, na Pound World. Calma. É. A gente vai ter quem mais. Ah, a gente foi na Pound World. E a gente comprou esse quadro. Que ele é, tipo, uma lousinha. Quadro branco. E ele é magnético. E ele é magnético também. Aí a gente colocou os ímãs dos lugares que a gente vai visitando. A gente compra um ímã e coloca aqui. E esse aqui é o ímã que a gente comprou. Quando a gente não esquece de comprar um ímã. É. Quando a gente não esquece. E tem vários castelos, ó. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Cardiff, Windsor, Edimburgo. Castelo de Edimburgo. E aqui não é o castelo, mas é de Paris. É. E aqui é o Wells, a Catedral de Wells. E Glastonbury. 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 A Catedral de Glastonbury também. E, ah, aí a gente foi na TK Maxx. A gente descobriu o que era TK Maxx. Porque antes a gente não sabia. Então a gente... Eu já tinha passado aqui em Baff na frente várias vezes. E, tipo, eu nunca dei bola. A gente nunca teve curiosidade pra entrar na loja pra ver o que que era. E aí, um dia, lá em Cardiff, eu falei, ah, já vi essa loja em Baff. Vamos entrar pra ver? E aí a gente entrou, decidiu entrar pra ver o que que era. E a gente se deparou com uns óculos de sol. Uh, uh. E... Ah, adorei esse. Tá. A Carol recolocou as etiquetas. Gente, a gente já usou eles. Já foi, provavelmente, do que do dia. Eu só coloquei aqui pra gente lembrar o preço deles. Você tinha guardado... Ai, como é que arranca isso agora? Re...rancando. Re-rancando as etiquetas. E aí a gente comprou esses óculos de sol. Uh, coloca aí. Fazer coisa pro sol. A gente... A gente sai de óculos aqui. Mas um pouco rir da nossa cara. Porque aqui nunca tem sol. Hoje tinha sol. Hoje tinha um pouco. É. Mas aí começou a chover. E esse daqui, ele é da Dolce & Gabbana. E eu adoro ele. A Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Tem aqui o Dolce & Gabbana também por dentro. E o legal é que isso aqui você não sente o... O coisa. E ele foi... R$39,99. E ele era 108 libras. Ai, foca! Não sei se vai focar, gente. Mas... Beleza. E a gente comprou esse aqui também. Que é o da Vogue? Vogue? Como fala? Não sei. E ele é... Ele é aquele polarizado. E o modelo dele é gatinho. Super legal. Aham. E pasmem. Ele foi R$19,99. De 109 libras. Então, como vocês perceberam, o preço dessa loja é bem abaixo do... Do oco. Do preço normal. Normal. E aí, lá nessa loja, vende produtos sempre de uma coleção pra trás. Mas você também encontra produtos da coleção... Atual. Atual. É só você conferir na etiqueta, vem escrito. Alguns produtos. Tem uns que não tem escrito nada, daí eu não sei também. É, eu também. Eu acho que deve ser de várias coleções passadas. Várias coleções passadas. Mas mesmo assim, lá você encontra, tipo, produtos de marcas muito boas. Tipo, marcas, vamos falar. Mochino, Marchesa, Calvin Klein, Michael Kors, Gucci, Gass, Vince Camuto, mais o quê? Marc Jacobs, mais o quê? Diesel, Ralph Lauren, Paulo Ralph Lauren, mais o quê? Então, por aí vai. Sim, é... Ai, Valentino, Versace. Versace, Versace, Versace. Não, a Francesca falou... Versace, Versace, Versace. Não é assim, não. Eles não falam assim. É Versace, Versace. Eu não sei. Alguma coisa assim. É a nossa amiga italiana, Francesca. Da Versace, 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 Versace. Da Versace, da... Da... Valentino e Kipling. A gente comprou uma bolsa da Kipling lá também. Então, se vocês quiserem conferir as nossas comprinhas na Tekamax, vai ter um vídeo em breve. A gente vai ter um vídeo em breve. Só dessa loja. Então, é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas de Cardiff. E se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. E compartilhem o vídeo. Favoritem. Não esqueçam de deixar em comentários ainda a sua opinião, o que você gostou. Outros vídeos pra gente gravar. O que vocês quiserem falar. Então, é isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!